Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Uma suspeita de estelionato gerou polêmica em Camacuã. O dono de uma revenda de automóveis fechou o local e fugiu da cidade sem pagar clientes. Segundo a polícia, o estabelecimento fica localizado na rua Garibaldi. No nome deste proprietário, apenas três ocorrências. Acredito que algumas vítimas não sabiam o nome completo dele, por isso não foi registrado o nome dele. Algumas ocorrências. Eu sei que alguns dias atrás, uma outra vítima tinha narrado uma situação também envolvendo esta mesma revenda que fechou. Mas essa pessoa acabou retornando na delegacia dizendo que ela teve seu veículo devolvido e resolveu o seu problema. Então esse fato foi arquivado e não vai gerar um inquérito policial. Agora essas novas ocorrências, que foram todas registradas no sábado pela manhã, vão gerar inquéritos policiais ou vamos apurar se houve de fato estelionato. O Congresso Nacional iniciou os trabalhos de 2018, agora há pouco, em sessão solene realizada por senadores e deputados. A expectativa maior na volta do recesso é o debate em torno da reforma da Previdência. O governo insiste em incluir o tema na pauta e já negocia a flexibilização do texto da proposta para tentar conquistar os 308 votos necessários para aprová-la. Mas a oposição promete barrar e conta com o apoio da população que tem pressionado os deputados nas ruas. O aeroporto de Brasília ficou assim durante toda a manhã desta segunda-feira. Parlamentares chegando para a volta dos trabalhos, recebidos pelas centrais sindicais e uma marchinha de carnaval. O recado não poderia ser mais claro. Os trabalhadores não vão aceitar a reforma da Previdência. É um recado mesmo. Se votar, não vota. É a palavra de ordem para nós, servidores públicos federais. Fazemos parte das instituições de ensino superior, como a FASUBRA, que serão um dos mais prejudicados. Ou seja, nós que contribuímos para um regime próprio, iremos ser todos jogados no regime geral de Previdência. Ou seja, nós vamos contribuir com valor, mas no final iremos receber outro mil vezes menor. Então, o nosso recado para os deputados é não mexam com a nossa Previdência. Apenas 2% da população mundial vive em sociedades onde é possível se expressar e atuar politicamente de maneira totalmente livre. Mas essa população não está em território brasileiro. Um relatório divulgado por uma ONG alemã mostra que a liberdade de expressão individual no Brasil é limitada pelos governantes. O estudo aponta ainda que o país vive uma grave crise democrática desde o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. O nosso comentarista internacional, Flávia Guiar, tem mais detalhes. O Brasil, na classificação da Bungot-Fürde-Welt, aparece como um dos 53 países que tem uma democracia considerada limitada. Ao lado de países como a Índia, Indonésia, Moçambique, Haiti, Israel, Hungria e outros. Segundo o relatório, o que coloca mais em perigo, no momento, a democracia no Brasil é a criminalização de ativistas, a repressão violenta crescente a manifestações de protesto. E também, isso é um dado interessante vindo da Bungot-Fürde-Welt, que é uma organização de igrejas protestantes. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com